Vê se me solta Deus não me deu aço, mas posso voar Vê se me solta Todos nessa terra só querem me pisar Copos e mais copos nesse chão Cabeças só servem de degrau Ae familiar, hashtag mano, hashtag PDA209 No Twitter, todo mundo tem Twitter Se não tiver, faz a conta lá em hashtag PDA209 Que a gente vai ler aqui na TV Os comentários, as twittadas da galera Vamos ler aqui rapidão, mano Depois desse round Tweet agora, mano Você que chegou agora, tweet aí, mano Que a gente vai estar lendo os comentários Fechou? Aqui na telinha Tubarão versus Lauro Tubarão começa a semifinal, família Os dois MCs chegaram como com dois pés no peito E é sem pagar ação de pau É só rajar logo Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero E é sem-fe... E o que? Ei... O Bob Feco, cara, eu sou belo, velho Eu sou feliz, cara Eu tenho uma mulher maravilhosa E você tem a sua mão Sua mão Mais uma vez Vai! Rua! 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 Tubarão contra Lauro, então é melhor você vir calmin De você gerar o rio, você não é Lauro, você é Laurinho Mas só que não representa, porque veio o capeta do tiranossauro E hoje nessa batalha você não vê o tubarão tirando Lauro Tubarão tirando Lauro Nesse momento, mas acho que você não vivia no meu tempo Essa é a diferença aqui, eu faço mais Você não tava no meu tempo, então honra teus ancestrais Não tava no seu tempo, tipo assim Sua idade da pedra é filosofal ou é a que tá no seu rim? Eu não entendi, você sabe agora é o nível suba Não sou do seu tempo, então sua morte vai fazer memória próxima com o caçuba Pode ser, qualquer pedra, você entende o que aconteceu? Eu não vou falar do seu rim, pelo visto tu vendeu É nessa que eu falo, nessa rima sedentária Agora eu entendi tu incontinência urinária Tava lá no Google pra ver se o seu talento acha Eu vendi o meu rim e voltei com o flow kakashi Então, olha só que eu vou chegar na trajetória Você quer falar de rima, de rã, você tá sem memória Rã, sem memória, você sabe qual que é o papo Você é linguarudo, você até me lembra um sapo Agora eu entendi porque você não tá improvisando Porque você é só um sapo, tua atitude tá moscando Quer falar de sapo, sem atitude Só que você ficou virado no jiraya quando viu o som do Yudi Eu não tô entendendo Sazima aqui no ataque, a minha invocação é do big to party Eu vi o Yudi, a Priscila, a Maísa Você entende que o Lauro improvisa que é sem disposição Mas eu vou ter um bom dia com muita companhia Você é sozinho porque eu sou campeão É disso que eu tô falando, mano É disso que eu tô falando Ai, 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 ai Aulas, família, aulas Na telinha, votação valendo É só você clicar no MC que você achou que mandou melhor Que foi um desempenho mais, tá ligado? Mais pá que o outro Então, mano, vote com consciência Sem fã-clubismo, mano Que aqui o bagulho tem que ser na sincera Já é? Não, cara Por pouquíssimo, mano Menos de 30 votos de diferença, ó, família? Eu não tô entendendo A gente tava com mil pessoas na live E tinha mais pessoas participando da votação Agora estamos com 4 mil Eu acho que deve ser algum bug, mano Pode acontecer, mano Deve ser isso Do sistema da dashboard mesmo Mas, enfim, a galera de casa foi com o tubarão, tá? Jurados, 3, 2, 1 Lauro? Tubarão? Tubarão, certo, 1 a 0 Quem terminou? Foi o Lauro O Lauro começa! E aí, calma, disciplina aí, parceiro O bandido não vota, velho O bandido não consegue nem falar aqui no chat, velho Ó O bandido não soutenica aí, pessoal Eu sou manta, velho Vou dormir, mano Falou E aí? Não fica sem votar não, ladrão Tô vendo que cê tá com a sua dor A sua place sem votar Ai! Acho que o tubarão, quando vem na rima, não representa o hip-hop O cara veio visto de verde, parecendo um saco Mas mano, cê não é o Crazy Frog, cê não é o Crazy Frog Não tem estatura, cê não representa essa cultura Porque agora cê ficou confuso com a ideia Vou se espelhar na minha loucura Na sua loucura, calma que eu levanto umas bandeiras e eu nem sou com o Antônio Eu não me perco nessa loucura, porque quando eu tô na Batalha Prata eu viro um manicômio Então com isso eu não me preocupo, pego um celular e peço com o Lauro Grave Sabe se derrota, tu pega e anota que sua derrota parece lá pro Mauro Naves Mauro Naves, tem porte de campo, mas nessa, você fica no banco Sabe que eu vou te rimar, eu vou te espancar, mas eu acho que nem morra pela tanto Mauro Naves, bate a nave, na moral que a rima não é indígena Cê achou que eu era de outro planeta, a rima veio de outro planeta porque eu tô alienígena Tá alienígena, cê tá alienado, então volta pra casa essa Cê veio de maca essa, porque pra maca pé você veio de nave Só que cê trave essa, porque cê não morre de nada, né Então, cê tá ligando um nível diferente, porque quando eu tô rimando eu aprenda Cê quer se ter conteúdo e tu bota uma legenda, volta pra Jericó que eu venho de Jerusalém Eu que preciso de legenda, tubarão, eu acho que cê falhou na nevada Todo mundo sabe quando manda esse espírito de povo, você parece uma velha desventada Irmão, é nessa que eu falo, sabe que a tua língua pagou de maldita Como que eu vou morrer em Nazaré, geralmente quem morre em Nazaré ressuscita É, você ressuscita, a derrota tá no seu banco e eu nem me refiro a Bradesco Nem todo mundo de Nazaré ressuscita, porque a sua Nazaré é Tedesco Então acho que acabou pra você, sinto muito mais pra compartilhar e você não tem nível Acho que o seu talento tá tipo a Luvana Piovani, sabe por quê? Uma mulher invisível Mais uma de cada, mais uma de cada, mais uma de cada, mais uma de cada, mais uma de cada A última de cada, cê vai virar Caramba, caramba Cê perde a fé, falar de Nazaré? Mano, olha, no momento que cê perde a esperança A Nazaré falou que ia pra Curitiba, chegou E adivinha, tubarão, quem exocutou a vingança Essa é a diferença, irmão Mano, dessa, você vai sair banido Porque você é louco igual a Nazaré Eu acho que a Nazaré encontrou o filho perdido Falar de geografia, cê falou de Curitiba Eu vou provar que essa rima não presta Cê não é Curitiba, tá pro Rio de Janeiro Cê falou de Nazaré, então você vai pro tanque De metesta Tá ligado que a rima é diferente da sua Sinto muito mais aqui, você é o cabaço Eu sou de São Paulo, cê de Curitiba Com chute na bunda, a gente separa lá no espaço Segunda semifinal da noite, quebradinha Bagulho tá louco, mano Só tava esperando a rima da escada, velho Da Nazaré, ninguém soltou o cachorro Essa daí é clichê, né Essa daí é clichê pra caralho, né Tudo bem, vocês são outro nível, né, mano Eu já ia falar essa Você que é MC, mano, você pode batalhar da sua casa De qualquer lugar no mundo, certo? Já tivemos MC de Portugal Várias vezes batalhando, certo? E ó, segunda Hoje, no caso, às 17 horas Rolou seletiva Já temos dois campeões, né O primeiro e o segundo colocado Que já estão classificados pra essa quinta Então, amanhã tem mais uma seletiva Então, fiquem ligeiros E fiquem ligados Que eu acho que é às 14 horas, tá? No nosso Discord oficial Vai ter mais uma seletiva aí Valendo vaga Fechou? Tamo junto, pô E aí? Lauro Certo, mano? Lauro Segunda galera de casa Jurados Três Dois Um Terceiro round Certo, mano? O jurado votou em cada um Então, ficou bem distribuída Aqui a votação, certo? Vamo que vamo Boa sorte, molecada Vocês estão representando demais Soltam aqui, Jay Hashtag PDA209 No Twitter Corre lá E comenta, mano A gente vai tá lendo aqui na telinha Depois desse round Já erra antes da final Bora Puxa aí, galo Não passa na brilheta E faz a pôr Olha o flash Mata-cicala no track Mata-cicala no track Você ganhou respondendo Ou não, ganhou atacando Você só ganha atacando É a prova que é decorado e não tá improvisando Você não tá improvisando? É uma bosta na resposta? Por isso, vai ser um massacre? Não subestima o tanque de Bethesda Lá eu tava e eu que recebi o milagre É, recebi o milagre Então bota o pequeno Milagre eu aceito muito Mas você é um miludido Você falou que eu tornou o ataque Eu sou outro do Barcelona Que ninguém pode comigo Independente Porque aqui A batalha você sabe Que eu não posso ter uma falha Porque você tá falando Que eu tenho decorado, irmão Eu peço pra começar Todas as batalhas No tempo do Barcelona MSN agora explode Acho que ele tá desatualizado Tenta cantar as minas no Discord Não as mina O mano Sabe, irmão Qual que é? Vou valer Se você é do Barcelona MSN Eu ganho quatro champions Eu sou a BBC É, a BBC Tudo bem Pode crer Você tá falando que da tia Você foi campeão Você não é o MSN lá do Barcelona Você é da rede social Mas aqui não chama atenção Então, agora você já tá ligado Camarada, ô ligeiro Você também é pro CUT E representa a comunidade Da Batalha de Pinhais Mas não a de Pinheiros Pinhais é na minha cidade Eu represento Olha, a punchline Você não chama atenção Mas na batalha Eu deixo offline Eu vou rimar nessa Mostra aqui Você é um desgraçado Não é que eu não chamo atenção É pro teu papo torto Eu tô muito ocupado Ah, você tá muito ocupado Tá vendo como esse cara Tá na sede Realmente eu tô offline E se esqueceu que Tubarão Não fica preso em uma rede Ô, que problema Você tá ligado Agora a poesia Na verdade não é religião Só que você perde Eu tomei tua guia De novo a mesma rima Do estadual Qual que é seu mané Sabe que eu vou responder Vingança de Barueri E eu sigo na fé Mano, eu não sou salvador Não, mano Eu não sou banal Você pode não ficar na rede Só que aqui Eu cheguei no nacional É, você cheguei no nacional Você tá ligado agora Pode pá Porque aqui às vezes Tem justiça Só te sua Que eu não sou do Paraná Mas esse ano Eu já vou tá lá Eu comecei rima em 2016 Toda selitiva Só que eu fui perderroubado Você tá fudido Esse ano a minha vez Rau! Chama, papai! Que que é isso, meus amigos? Que batalha monstra! Botação valendo Aqui embaixo Do lado do chat Tá ligado? Batalha de uma maria toneta Em Pinhais também Não é, Pinhais É outra batalha Quando eu ganhei Quando a gente fez a seletiva Pro time de pés Primeira vez que eu vim pra aldeia E fui campeão Salve pra batalha de uma maria Da hora! Satisfação, tio Ali sim, hein? Galera No chat Foi com o Tubarão Jurados 3, 2, 1 Tubarão finalista A palma do palma Aê! Olha ao meu redor Pleno sonho Só pra seis demais Me enxergo maior Mas se eu não fizer Não sinto a paz Três litros de suor Sangue e choro Me faz eficaz Brilhando igual sol Que se foda Eu prefiro Música Música Música